Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Decide de onde, de que ela desiste Ela tá querendo namorado pra poder chamar de crush Eu só quero um traje novo pra brotar no serrão hoje Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero Romance com ninguém Eu tô pra putaria, nem, nem vem, nem vem Eu tô pra putaria, nem, nem vem, nem vem Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém O saci é putaria, nem, nem vem, nem vem Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Hoje é dia de caô, pode chamar tos amigas Vai novinha, tu é bola, fica de quatro e se pina GW que tá cantando, vai novinha que cano por cima Caralho, xerecão, xerequinha, xerecão, xerequinha Vai fuder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Piranha, xerecão, xerequinha, vai xerecão, xerequinha Vai fuder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Vai fuder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Piranha, xerecão, xerequinha, vai xerecão, xerequinha Vai fuder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Ela tá querendo namorado pra poder chamar de crush Eu só quero um traje novo pra brotar no serrão hoje Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém O saci é putaria, nem vem, nem vem Já disse que eu não quero romance com ninguém Já disse que eu não quero romance com ninguém Hoje é dia de caô, pode chamar tos amigas Vai novinha, tu é bola, fica de quatro e se pina GW que tá cantando, vai novinha, que cara por cima Caralho Xerecão, xerequinha Oi Xerecão, xerequinha Vai fuder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Piranha, xerecão, xerequinha Vai xerecão, xerequinha Vai fuder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Vai fuder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Piranha, xerecão, xerequinha Vai xerecão, xerequinha Vai fuder no pele a pele, no meu pau sem camisinha